Vamos fazer salada fresca de frango. Vamos precisar de 2 peitos de frango, meia medida de caldo conor granumado de galinha, uma colher de sopa de vaqueiro líquida, uma alface iceberg pequena, uma embalagem de agrião bebê, 3 laranjas, um abacate, 30 gramas de miolo de noz, 4 ovos de codorniz cozidos e sal. Abre os peitos de frango ao meio, polvilhe-os de ambos os lados com o caldo conor granulado de galinha e espalhe bem com a mão. Leve uma frigideira ao lume e aqueça a vaqueira líquida. Alure o frango de ambos os lados em lume médio forte. Em seguida, reduza o lume, tape e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. Retire do lume, corte o frango em fatias e reserve. Abre o abacate ao meio, elimine o caroço e retire a polpa com a ajuda de uma colher. Corte a polpa em cubinhos. Descansque agora 2 laranjas e corte gomos finos. Esprema e reserve o sumo da laranja que sobrou. Numa saladeira, junte o agrião bebê, ripa as folhas de alface, adicione os pedacinhos de frango, os gomos de laranja, o abacate aos cubinhos e regue com o sumo da laranja. Salpique com o miolo de noz, grosseiramente partido e decore com os ovinhos de codorniz cortados ao meio. Tchau, 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 tchau Tchau.